A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Para quem não me conhece, eu sou Fernando Cota. E já fiz duas palestras. Se você quiser saber mais sobre elas, pesquise e entra nela para ver. Eu agora vou falar sobre a minha saúde. Eu tive o diagnóstico do Parkinson há 19 anos atrás. Tinha 52 anos na época. Eu jogava futebol, andava, corria, com o braço direito cruzado no corpo. Resolvi procurar um médico. E na consulta ele falou, você tem Parkinson. Eu falei, eu estou com Parkinson. Porque eu acho que ter significa posse. Estar significa posse, mas também mais leve. O ter é mais pesado. Eu penso assim. E na hora que nós saímos da consulta, a Lenora começou a chorar. A minha esposa chorou. A filha mais velha, que é fisioterapeuta, resolveu fazer um curso na USP, em São Paulo, para poder ajudar o pai. Ela fez o curso e, no final, os professores do curso incentivaram a abrir aqui em Belo Horizonte uma clínica semelhante à deles, lá de São Paulo, da USP. Os aparelhos que eram usados na clínica da USP eram especiais. Eram semelhantes. Tinha a finalidade dos aparelhos comuns. Mas eles eram mais seguros. Eram mais seguros e mais fáceis de ser manuseados. E era fazer muito melhor para o usuário dele. Esses aparelhos eram para atender as pessoas com necessidades especiais. Parkinsonianos, com problemas do coração e outras doenças. Ela me procurou e eu pedindo para poder, se eu aceitava montar uma clínica para ela. Foi tranquilo. Eu estava com dinheiro na época. E montamos a clínica, mas antes disso, há 16 anos atrás, e nós fomos ao México com a convite de uma conhecida para fazer tratamentos alternativos para o Parkinson. Foram 43 dias de tratamento. Eu fui consultado por um médico que era vice-diretor de um hospital mais importante do México. Ele me deu um tratamento à base de soro com água, sais minerais, que eu tomava na veia todo dia. Meu braço no final já estava inchado, porque eu não conseguia tomar no braço esquerdo. Doía muito. Eu tomei só as injeções no braço direito. Eu tinha consulta com uma moça que tinha ligação com um tibetano. Eu colocava umas pedras ao meu lado, umas três bebês diferentes. E isso me relaxava. Eu fazia massagem e tomava injeção da Helvérgica. Foram 43 dias de estradia lá no México, fazendo tratamento em quatro lugares diferentes. Às vezes a gente ia nos quatro, às vezes só dois ou um, mas todo dia tinha alguma coisa a fazer. Voltando para Belo Horizonte, eu continuei... Eu não cheguei a interromper o tratamento que eu fazia aqui com o médico, neurologista daqui no Belo Horizonte, não. Ele falou comigo, quando eu falei com ele que eu ia para o México, ele falou comigo, eu só te peço uma coisa, não pare de tomar o semédio que eu receitei para você. Ele falou assim, claro que eu não vou parar. Isso para mim é importante. O que eu sei que eu vou fazer lá, só vou complementar o que o senhor faz. E voltei, escrevi para ele como é que foi o tratamento lá. E saímos tudo tranquilo. Eu não escolhi estar com o Parkinson, mas eu posso fazer o que eu quero. Isso é o escolho. Eu ainda continuei jogando futebol. Eu julgava antes e continuei jogando com o Parkinson. E ele se julgava num sítio dos amigos, que era o Campo Gramado. Tinha muitas pessoas idosas. Então, com o tempo, ele foi murchando e acabou. Aí, algumas pessoas mais novas, que estavam nessa pelada nossa do sítio, resolveram abrir uma outra pelada, onde eles alugam quadras. Campos de diagrama sintética. No início, tinha além de Deus, mais alguns velhinhos. Com o tempo, eles foram saindo e só ficou eu, de mais velho. Eu estava com 56 anos e, em média dos outros, era 30 anos. Então, eu era bem mais velho do que os outros. E julgava. Eu nunca deixei de fazer as coisas que eu gostava. Nunca deixei. O que eu gostava, eu fazia. Em 2008, eu tive um diagnóstico de câncer no pescoço, no sistema linfático. Eu fui primeiro a dois médicos que não conseguiam diagnosticar o que eu tive, que eu estava tendo. Eu fui no terceiro. Então, só de eu falar com ele o que foi, ele falou, você precisa consultar com o doutor Rino. Você quer, eu indico. Eu falei assim, não. Não precisa. Eu tenho um que eu vou fazer com ele. E assim que eu conheci, que eu fui nele, ele pediu uns exames. E eu fui fazer uns exames. No meio do exame, o médico que estava fazendo o exame, estava com uma assistente. Aí, ele virou para ela e falou assim, está vendo essas células aqui? Como é que elas são irregulares e mexendo muito? Aí, eu pensei comigo, não tenho mais dúvida. É câncer mesmo. Dia 5 de março, dia do aniversário da minha filha mais velha, eu comecei a terapia de químio. E no dia 20 de... e logo depois, emendando, eu fiz a radioterapia. E terminei a rádio no dia 4 de agosto, que é o dia do meu aniversário. É uma coincidência engraçada. Quando eu escutei o que o médico falou com a assistente, eu cheguei em casa e olhei na internet sobre os tipos de câncer. Eu vi, eu posicionei errado, li o de outro tipo de câncer que era mais violento e que dava seis meses de vida. Aí, eu fiquei meio triste e resolvi conferir. Aí que eu vi que eu tinha errado. Aí, eu aliviei. Porque o câncer que eu tive é o que tem mais sucesso na cura. Eu, quando estava fazendo tratamento, eu não deixei de viajar, de ir no restaurante. No dia em que eu fiz a primeira quimioterapia, eu comia uma bacaruada. Depois que terminou o tratamento de câncer, eu tentei jogar futebol. Mas aí, eu tive um problema no coração. E o meu cardiologista proibiu eu jogar futebol. Eu sentia uma dor que começava aqui no braço, subia e caía pelo coração e dava um espasmo. Eu comentei com a Lenora, mas ela não prestou atenção, então alguma coisa ficou passando. Eu fiquei três meses sentindo isso aí. Aí, um dia, um sábado à noite, nós estávamos em casa, ela quis falar um negócio comigo. Eu falei assim, espera aí que eu estou sentindo a dor aqui no braço que vai terminar no coração. Deu três vezes em seguida. Aí, ela falou assim, vamos para o médico. Eu falei assim, não. Isso aqui é o controle. No dia seguinte, domingo, de manhã cedo, ela virou para mim e falou assim, vamos meditar? Eu falei, não. Você vai me levar no médico agora. Deu mais três vezes a dor. Aí, eu cheguei lá no hospital, eu fui direto para a UTI. Fiquei cinco dias. E, quando eu tenho esses cinco dias, eu fiz um cateterismo. E, na hora que eu estava fazendo, uma dor começou a subir. Aí, eu falei com o médico que estava subindo. Ele ia abaixar o coração. Ele pegou uma injeção e me deu a injeção. Aí, parou na hora. O médico meu, que eu vou todo ano, duas vezes por ano, ele falou comigo o seguinte. Tem seis entupimentos, quatro são leves, um tem 90% entupido e o outro é mais ou menos. Nós vamos fazer o tratamento medicamentoso. E, hoje, o que eu já fiz depois disso, eu já fiz vários cateterismos. E, todos eram melhores do que eu tive na época, porque ele apareceu. Eu aposentei as chuteiras de vez, então. Não pude mais fazer o que eu mais gostava. O que eu mais gostava foi fazer acordado. Eu falo acordado porque eu sonhei diversas vezes que eu jogava futebol. Sendo que duas vezes foi que eu estava no gol. Eu pulava, fazia uma ponte e caia na cama. Ela caia da cama. Porque a força que eu dava saia da cama. Aí, eu tive um problema no apêndice. Eu operei uma cirurgia que estava marcada para durar uma hora e meia. Durou três horas porque estava tudo com pulso. Depois, eu quebrei o tornozeiro e a tíbia. Fiquei cinquenta e sete dias assim, por pé no chão. Foi um dos momentos mais difíceis para mim. Foi difícil ficar só com o pé. No final de semana seguinte, ao que eu acabei o tratamento, no dia que eu pude pisar no chão com os dois pés, eu subi a Serra da Piedade quatro quilômetros e meio. E não tive problema nenhum. Foi tranquilo. Teve também uma opção de cirurgia de hérnia e quatro custeras quebradas, com um tom que eu levei em uma escada e desci de se deitado nela de costas. Eu, aqui na clínica, eu fazia as coisas, ajudava na administração. Porém, o Parkinson estava progredindo um pouco mais rápido e eu estava com uma certa dificuldade de usar o teclado e o mouse. Aí eu parei de usar e ficou por conta da Lara, que é minha filha e a dona da clínica. Aqui eu ainda faço fonoaudióloga, por isso que minha voz não sai legal. Não era desse jeito, mas o Parkinson fez isso. Faço o exercício resistido, que é o nome que eles vão pra malhação. E faço terapia urológica, massagem. Eu já fiz outras terapias que eu já interrompi. De vez em quando eu volto pra uma outra. Participo de vários cursos sobre aspectos da vida das pessoas, de autodesenvolvimento. E numa viagem que nós fizemos, nós fomos num hotel, num resort, que tinha um arborismo de escalada de paredão. Foi quando a gente gosta muito de dançar. Quando a gente vai nas festas que tem dança, a gente dança e algumas pessoas chegam perto da gente e pedem pra tirar uma fissão com a gente. Porque as pessoas florestas nunca viam uns dois alunos dançando. Então, parte de perto de uma corrida insana, que é uma corrida com infláveis grandes e gigantes, e que tinham alguma certa dificuldade pra ultrapassá-las. Mas nós fizemos. E quando nós estávamos lá no meio do bolo do pessoal pra começar a corrida, o rapaz que estava no microfone anunciando lá, fazendo a festa, viu nós dois e chamou a atenção. Pediu salva de palmas. Carnaval, nós estávamos num bloco, fora de um bloco, acompanhando um bloco. Aí o pessoal do bloco nos colocou pra dentro da corda. Não existe duas doenças iguais. Cada um tem a sua doença. A gente deve pensar sempre positivo. Deve fazer todas as coisas que tem vontade. E não ficar parado. Porque isso pode se levar a cair nos pensamentos que vão se levar para a tristeza. Eu procuro ficar sempre alegre e seguindo com o Parkinson. E com essas outras coisas que acontecem comigo. Isso daqui, esse colar que eu estou usando aqui, é resultado de um efeito colateral de um medicamento que eu tomei por Parkinson. Ele causou uma inflamação no nervo do pescoço. Porque eu perdi o tônus. Então eu tiro isso daqui e a cabeça cai bastante. Isso aqui ajuda um pouquinho, mas machuca muito a gente. Mas o que eu quero é viver. Então eu deixo a dor para o lado e vou seguindo. Eu agradeço a vocês a leitura que vocês tiveram. E peço desculpas pelo problema da voz. Mas é resultado do Parkinson. Eu não pedi, não queria, não escolhi. Mas eu escolho viver. O que eu quero. E é o que eu faço. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.